E na minha mente eu nem sei onde eu tô Várias batadas, ficando rico Só que eu nunca mudo quem eu sou A minha família notou, por eles que eu luto Sei que você não acreditou E hoje pedem fit, eu só dou risada E eles pagando só pra ter meu foco Eu tava saindo Chama, chama Bora rapaziada E vamos Rapaziada Salve família Primeiramente, façam uma final muito foda Muita elogia Bora de ideológicos Nossos corações precisam disso Nicolás, satisfação moleque Escolha aí, Nicolás, cara ou coroa Coroa Caiu coroa Você quer o que? Quem começa? Demorou Rapaziada, eu preciso ouvir muita teologia pra minha cabeça Tô meio ruim hoje, então Então por você Por você Grande final Meu Deus do céu BDA 189 Modo quarentena Ativado Final aqui, histórica Kant MC Versus Nicolás Walter E o bicho vai pegar Eu quero ver chuva de pogue Aí nos comentários Chuva de pogue Vamos aí, família Vamos que vamos Kant começa Mandaram aquela doação R$50 do Kant tá preso Vai que vai, cachorro Tamo junto Kant tá preso é fora, hein Bora, solta o vídeo 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 Satisfação, família Vamos que vamos Go, 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 go Tipo assim Kant vem meu mano Logo te apagar Você tá na final É mais feio Que você falando do cu Depois que caga Aí já era Mano se atrapalha Até porque Você só faz merda Nessa batalha Aí cante sem auxílio Quando tu caga, tu faz speed flow Mano, eu trocadinho Se liga no papo Tá ligado que eu já vou Você colou a batida, você foi que te mata Agora vem botar no fio Sabe muito bem que eu sou bom Quando eu cago, mano, eu lembro bem do seu som Aí, você sabe muito bem, meu mano Eu podia ter certeza agora Você é o mano, vem pro bloco aqui de flipada Ei Ei, 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 ei Mano, mano Olha como esse cara é muito escroto Quando tá saindo uma coisa do teu cu Tu lembra do som dos outros? Tá ligado o vagabundo que é chuva de Pog Já pro cante provavelmente é um golden shower do Nog Só fala merda aqui, mas você plagia Várias crianças na live, mano Ideologia, porra Tá ligado que você adentra, enquanto no banheiro Eu faço merda no banheiro E você entra Mano, vai brincar de boneca Falou que tem criança, então porque tu falou da hora que tu defeca Tô entendendo nada Por isso eu não temo Cante parece a tartaruga do filme Procurando Nemo Só que o nível eu aumento No seu caso, mano, é o Procurando Talento Aí, maluco, você não anima Você desanima Você vota no Dória E adora minha rica Eu não Voto no Dória Tá ligado seu freguês Vou ganhar do cante Falando em baile É isso Nicola volta de massa fazendo a improvisação Tem um talento mais pesado que o próprio Zulusan O que é isso, velho? É que o Bob ele fica bugado no começo, rapaziadinha Pera aí Não entendi nada Apareceu, apareceu É É É É É É É Brasil, Zil, Zil Rapaziada do céu Deu umas cortadas aqui, irmão Mano, deu pra Salve, Salve Pereira Exo 011 Deu pra ouvir de boa Deu pra ouvir de boa Obrigado pela doação, irmão O bagulho é doido É Mano, é isso que eu tava precisando, entendeu? Tava meio ruim hoje da cabeça aí Problemas pessoais Mas Pegou a visão da Pegou a visão do sistema digestivo Batalha restaura as vidas, irmão Essa é a palavra É Graças a Deus, cachorro Sistema digestivo Foi esse o assunto É isso aí, velho A aula de turma Isso aí, ó Muito bom, velho Tivemos aí também uma aula de sexologia ali Por conta do Nicolas Walter Não, tamo sempre aí Ainda mais se tem criança na live A gente pensa aí Muita pra falar É o seguinte Contrição O NickJ44 Se inscreveu também aqui com o Prime Obrigado, Nick Tamo junto Tamo junto É nóis Mano, ele tá dando aqui, velho O bagulho tá doido Tá dando uma diferença grande Nicolas Walter 1x0 Uou Terminou Uou Vamos que vamos Quase mil pessoas de diferença, hein Vamos que vamos Terminou como é Caralho Vamos que vamos Cadê Lua Ai meu Deus Olha o Cut Como que ele tá na final, galera Olha como que o Cut Tá na final Concentrado Caralho Fazer sozinho Isso é muito estranho Mas vamos lá Cante, 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 cante Cante, olha o papo Que eu dou pra tututututu Depois dessa batalha Tomou no cu Cu, 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 cu Nicolás Voltei, te mata Mano, eu vim do Su, 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 su Eu vou te matando Mano, é muito sério Agora não vai dar pra tu Sério, mano Nessa, você perdeu Cê se fudeu Cê tá falando muito de cu Deve tá doendo o seu Ei, ou Você tá ligado, mano Que eu faço uma R.A.V Você só sabe Qual foi colocar um coutureiro em você Tá ligado, mano Que eu vou te matando agora E vou mandando a rima louca Teu auto tá cortando Acho que tu trocou o cu Pela boca Tá ligado Que eu te mato agora É tipo um moço Tua ideia não vem do cérebro Vem do intestino grosso Você tá ligado, mano Que sobre freestyle, mano Eu faço proposta Sem intestino Cê tá ligado Que é o que você mais gosta Sabe muito bem, meu mano Que eu faço É que ia ver Se eu trocasse o cu Pela boca, meu mano Qualquer um falaria menos Merda que você Um fazendeiro deu o intestino Delgado em troca do canto Fiz um trocadilho E mandou agora nesse show Foi muito melhor que o seu E acho que funcionou Você sabe que eu já sou folgado Não fala de fazendeiro Arranca o seu crânio Pode ver que isso é rima Na hora provando Que o canto é muito sagaz Graças a Deus, meu mano Tua rima é de moderno Graças a Deus Que o teu áudio tá travando Assim tu fica em silêncio eterno Graças a Deus, meu mano Eu vou chutar tua bunda Eu acho que até uma múmia Rima melhor que o canto Trancada dentro da catacumba Sabe bem que eu sou avançado Meu flow travando Mano, é melhor que seu som Mixado Então aprende Legado, meu mano Você para E o pôto atrapado Meu mano De paro E atiro 60 balas Na tua cara Eu te posso admitir Tô rimando agora Sem palpite Parou, parou, parou Eu te mato agora Nessa city Tua rima tá travando Tá parecendo o combate Caralho, a internet nos prega peças É, meu amigo Foi pro terceiro round Vambora Que isso, véi Voltei, voltei Vamos que vamos então Quem escolheu o primeiro cara que corou? Não lembro Fui eu É o Cante que escolhe, eu acho O Nicolás O Nicolás O Nicolás começar, hein, mano Coroa, coroa, coroa Só vê no chat os dois aí Saiu coroa, beleza? É isso Nicolás começa Vai, vai, Nicolás Boa Último round Galerinha Último round desta noite Gosto de agradecer de coração A todos vocês Aos MCs participantes E essa final linda aqui Que tá chegando no terceiro Eric Oliveira Se inscreveu com o Prime E é isso, mano Obrigado a todo mundo Que tá doando aí hoje Todo mundo que se inscreveu Todo mundo que tá seguindo Deus abençoe a vida de vocês, mano Estraga tudo em dobro É nóis Vai que vai Obrigado, rapaz Vamos que vamos Uou 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 Já parei Vambora Cante tá travando Vai cava cova Rapaziada O dinheiro da live Vai pro Cante Pra comprar internet nova Não tá dando, mano Não tá dando É sério E ainda usa isso Como critério Tudo bem Meu irmão Caralho, mano Quer vir pra minha cidade Sem responsabilidade Além de trocadilho Quer trocar a cidade Falou do meu irmão Vai falar que eu te estraçar Ele vai fazer react E dizer porra Meu irmão Rima pra caralho Cê é um cavaço Já que cê não fez nada Por Porto Alegre, otário Deixa que eu faço Aí, cê tá ligado Que eu sou uma enciclopédia Você é de Porto Alegre Mas é só um comédia Tudo pelo sul Por isso é mais que incessante Hoje o sul tá no mapa E o trocadilho E no cu do Cante Vem comigo, mano Ultrapassa Vou te derrotar E vão me chamar Pro da massa Essa é a proposta Não fala de mapa Cê só falou Mapá de bosta Aí já era Eu não enterro Não pegou o mapa Eu pego o mapa E no sul eu te enterro Caralho Caralho A vida não existe E é atalho Por isso que você rima mal Esses trocadilhos de merda Tu pegou onde? Na coluna de jornal? No improvisado Não é no jornal Mas pra ganhar Tô classificado Aí já era Eu sou realista A morte do Nicolas Vai ter escrita Por algum jornalista Acabou ou não? Acabou? É que o Bob Achei que acabou Acabou, porra Acabou 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 Você que eu falar de facilidade Satisfação, Nicolinha, porra Satisfação, Cante Tamo junto É nóis, irmão Quarto Oxi Mano do céu, velho Que bug que ele deu aqui na minha mente Que isso? Pega Tanta rima aí, velho Que eu tô com a mandíbula travada Mano De tanto que eu ri hoje Mas, mano Caralho, velho Obrigado, velho Só obrigado, né? Obrigado Foi foda, Nicolinha Tamo junto, Canteira É nóis, irmão Votação aberta, hein? Votação aberta Você decide Quem votou Após ela já Corre no Twitter Será a trigésima de Cante Ou a primeira de Valter Silva Caralho Caralho Mano, isso daí Sexta-feira No BDA Repórter O que se alimentam? De onde vem? MCs Tá acirrado, papai Tá acirrado Jesus amado Ai, meu Deus do céu Tá acirradaço Caralho O ar tá mais pesado Que o zumbuzão Cante, Cante, Cante Demônio sulista da aldeia Tá acirradaço, hein, mano Cante vai vir pra cá, né? Demônio sulista Vou me mudar pra Porto Alegre agora, porra Aí o Porto fica triste Quem manda até essa aí? Já mandaram essa aí, hein? E tu bota na casa Salve, salve aí todo mundo E aí, galera Temos o campeão declarado Fala comigo, Alvinha Chama, papai Que edição é essa aqui? 189? E o grande campeão Fala pra nós, cachorro Fala pra nós aí, vai Fala Ele está imbatível Cante MC 2.955 votos Nicolás Walter 2.396 E aí, gente? Tá pegando fogo Tá maluco, irmão O chat dá aquela guerra Caralho, tá aquele debate Tô feliz pra caralho Cara, ganhou 26 Tá ligado que você Foi muito foda, velho Caralho Você é meu irmão de speed flow, né, mano? Meu irmão de ideologia aí Essa ideologia que a gente mandou agora foi incrível É o bravo Porra, tô emocionado, tá ligado, mano? O mais foda de tudo, mano É que sexta agora tem show na live, tá ligado? Ó A Gold, Cante, Krauk O bagulho vai ser louco, mano Pra doar uma grana, tá ligado? Pra favela de Paraisópolis Que tá passando muito veneno com a parada do Covid, etc, mano E o bagulho vai ser foda sexta-feira, rapaziada Se vocês puderem assistir aí Vai ser por uma boa causa, tá ligado? É sexta-feira agora? Sexta agora Vou tá presença demais Eu conversei com o Nog hoje Eu achei que era sexta que vem, velho Eu achei que era sexta-feira